Nesse vídeo eu vou estar apresentando para você uma análise tática que eu fiz do jogo Palmeiras e Internacional, onde eu detalhei as movimentações de marcação e também de saída de bola da equipe do Internacional de Porto Alegre. Hoje a análise que eu vou fazer é da equipe do Internacional de Porto Alegre. E você vai estar sempre recebendo algumas análises de algum time, de alguma equipe, a partir de agora, alguma equipe do Campeonato Brasileiro, onde eu fiz uma análise desse jogo que foi válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá até a tela do meu computador que eu vou mostrar para você em detalhes. Agora aqui na tela do meu computador nós vamos iniciar a nossa análise da equipe do Internacional de Porto Alegre no jogo contra o Palmeiras, no Brasileirão 2021, no dia 17 de outubro, válido pela 27ª rodada. Lembrando que a equipe do Internacional, a formação sempre tática da equipe do Internacional foi no 4-2-3-1, onde ela saiu com a equipe jogando com o goleiro Marcelo Lomba, o lateral direito Saravia, os dois zagueiros Gabriel Mercado e o Vitor Cuesta e o lateral esquerdo Moisés. Os dois volantes, o Johnny e o Rodrigo Dourado e os três meias, o Patrick pela esquerda, Edenilson pela direita, Tyson mais centralizado e o Yuri Alberto, o atacante de referência e foi essa a formação inicial da equipe do Internacional de Porto Alegre. Inicialmente nós vamos falar a respeito do posicionamento da equipe do Internacional de Porto Alegre sem a bola, nessa imagem agora mostrando qual era a formação na marcação bloco alto, onde a equipe do Internacional se posicionava para a saída de bola com as linhas já preparadas para fechar os corredores laterais, conforme nós vamos mostrar aqui agora. Então, na saída do goleiro, do Everton, do Palmeiras, o Luan recebia essa bola e já fazia um lançamento para o Marcos Rocha, onde já se posicionavam, todos os jogadores do Internacional já se posicionavam para fazer a pressão em cima do jogador, do Marcos Rocha, para poder fazer uma recuperação de bola e já fechando, inclusive, os corredores laterais. E já fechando também as linhas de passe para que não viesse essa bola e também não retornasse essa bola para o zagueiro Luan. E aqui nessa condição a gente vê que o Moisés já fechava em cima do atacante de referência, referência de referência ao atacante pelo lado, o Rony, onde ele criava sempre a amplitude ele e o Dudu. O Luiz Adriano era o atacante de referência. O Zé Rafael vinha como se fosse um meia. Ele e o Rafael Veiga. O Zé Rafael e o Rafael Veiga faziam essa situação. Geralmente também vinha a aproximação do Felipe Melo, que trabalhou um pouco mais à frente da zaga palmeirense. E os dois laterais, fazendo a amplitude no início da saída de bola, na primeira fase de construção, pelos lados, pelas laterais do campo. E aí se via uma condição de pressionar o adversário. O Internacional já tinha essa condição de pressionar o adversário para poder recuperar essa bola o mais próximo do gol possível. O Yuri Alberto já fechava aqui no zagueiro Luan, para não retornar essa bola mais, para não criar essa situação de retornar essa bola mais. E os espaços ficavam fechados ali, dentro daquele setor, dentro daquela zona, que até eu delimitei ali agora, que era aquela zona naquele corredor do lado direito. Do lado esquerdo, era a mesma coisa com a saída de pressão do Edenilson, fazendo aquela situação de pressionar o Piqueires pelo lado esquerdo, e vindo já fechando os outros jogadores, já fechando os corredores e já fechando as linhas de passe. Então, dessa forma que o Internacional fazia uma marcação bloco alto. A marcação bloco médio, aqui nós vamos mostrar agora essa situação de bloco médio, da equipe do Internacional, ela já saía já numa condição de fechar os espaços, e principalmente também cuidando também das amplitudes, onde a equipe balmeirense era com a pós de bola. Os dois atacantes dos lados, que eram o Rony e o Dudu, faziam essa amplitude para criar uma dificuldade de marcação, mas os encaixes, principalmente ali pelo setor de meio campo, eles eram realizados de uma forma tranquila, porque pela formação que a equipe do Internacional escolheu, ela criou um pouco essa dificuldade para o Palmeiras. tendo assim uma facilidade até no início do jogo para poder fazer uma recuperação de bola e tentar fazer uma transição ofensiva, porque, na minha opinião, esse jogador, o Yuri Alberto, é um jogador de referência, mas que ele tem muita mobilidade, muita velocidade na troca da transição, e ele recebia essa bola em condições de poder também fazer um pivô para que o jogador Patrick, o Tyson e o jogador também Denilson pudessem chegar em velocidade no momento da transição ofensiva. Então, aqui nós vamos mostrar para vocês como que era esse balanço, essa forma de se poder... a movimentação como era feito pela equipe do Internacional, quando essa bola chegava no zagueiro Luan, existia essa situação do Yuri Alberto poder pressioná-lo, e esse passe na lateral, o Patrick já era o homem, já era a função dele de pressionar também o Marcos Rocha, para que ele não tivesse mais condições de ter uma situação de linha de passe, também pelos outros jogadores, do meio campo, o Johnny, o Moisés já encaixava no Rony, e também o Vitor Cuesta, também em cima do Luiz Adriano, e o Rodrigo Dourado em cima do Rafael Veiga. Na inversão de bola, também se fazia o fechamento dos corredores, rapidamente fazia aquele balanço defensivo, fazia a basculação, para se poder trabalhar em condições de sempre criar dificuldade para que a equipe do Palmeiras não evoluísse dentro da progressão da segunda fase de construção ofensiva. Então, você vê aqui, eu vou até parar aqui a situação, que vinha após a recepção do lateral, no caso ali do Marcos Rocha, já se vinha uma pressão em cima dele, com a chegada do Patrick, e os ajustes do Johnny em cima do Zé Rafael, o Dourado em cima do Rafael Veiga, se existisse uma troca do Zé Rafael e do Rafael Veiga, ainda continuava o posicionamento, com o Johnny e o Rodrigo Dourado sempre marcando zona, e quando chegava essa bola lateral, tinha a pressão também dos laterais, em cima dos atacantes que estavam mais abertos, no caso aqui, dentro desse corredor direito do Palmeiras. O Moisés já fazia uma situação de marcação mais dificultosa, mais aproximada em cima do Rony, para não deixar receber essa bola. O Vitor Cuesta em cima do Luiz Adriano, e o Johnny no Zé Rafael, Tyson no Felipe, o Felipe Melo, e o Luan também, vinha também um pouco a pressão do Yuri Alberto, para que essa bola não retornasse. Se houvesse, nessa condição, a inversão do corredor, através do Gustavo Gomes, já começava também a fazer os movimentos de equilíbrio defensivo, os movimentos também de basculação, e se fizesse essa inversão para o Piqueires, já vinha lá a pressão do Edmilson, e aí já tinha essa condição de não deixar que a equipe do Palmeiras progredisse dentro do campo do adversário. Agora, nessa nossa imagem, nós vamos mostrar para vocês qual é o posicionamento da equipe do Internacional no momento que estava na marcação do Aco Baixo, quando a equipe do Palmeiras estava com a posse de bola, já mais ou menos dentro do campo do adversário, já dentro do campo do Internacional, e como é que era feito o balanço defensivo, as aproximações e também os fechamentos de linhas de passe da equipe do Internacional. Então, vou colocar aqui, bem mostrando com paradas aqui, por exemplo, quando essa bola chegava no lateral esquerdo do Piqueires, o Edmilson fazia essa pressão no âmbito da bola, e já vinha também os fechamentos de linhas de passe com a aproximação do Sarabe ao Dudu, que fazia a amplitude aqui no lado esquerdo, e também o balanço do Gabriel Marcado, do Vitor Cuesta e do Moisés, fechando aqui os corredores. Então, isso ficou bem sinalizado, ficou bem marcado. A aproximação do Johnny, do Zé Rafael, e do Dourado em cima do Rafael Veiga, ou então, quando o Zé Rafael vinha para esse lado do campo, existia a troca dos meias, então se fazia esse tipo de posicionamento dentro do campo do adversário. Quando fazia essa inversão, vinha a aproximação do Yuri Alberto no zagueiro, e também já ia fazendo a movimentação mais centralizada, quando essa bola chegava no zagueiro, a equipe do Internacional já estava fechando os corredores centrais, nessa condição, e depois, quando essa bola chegava na inversão do corredor, deixa eu voltar a imagem lá, a inversão do corredor para chegar até o Marcos Rocha, já tinha a aproximação do Patrick, o Yoroberto já vinha também para se fazer uma pressão para que essa bola não voltasse, não retornasse para o Luan, e também com a vinda do Felipe Melo, do Zé Rafael, ou do Rafael Veiga, o Johnny, o Rodrigo Dourado e o Tyson se aproximavam desse trio, desse trio de construção, e também a aproximação também, fechando as linhas de passe também, um conjunto, o Moisés, em cima do ponta mais aberto lá, o Rony, que fazia esse trabalho de amplitude. E já existia um equilíbrio defensivo aqui, bem definido, aqui em bloco baixo, da equipe do Internacional de Porto Alegre. Eu vou soltar novamente aqui para vocês verem como era feito esse equilíbrio defensivo, e também os posicionamentos de todos os jogadores, todos encaixados, a marcação toda encaixada. Lembrando que o Meia, do outro lado, do lado onde não estava a bola, no caso aqui o Edenilson, ele também vinha posicionando um pouco mais, no corredor contrário, e tendo já uma visão quando o Piqueires também vinha por dentro, quando essa bola estava do lado direito, por exemplo. Então essa é uma das condições que a equipe do Internacional jogou em bloco baixo contra a equipe do Palmeiras. Agora eu vou mostrar para vocês a saída de bola da equipe do Internacional de Porto Alegre. nessa condição de, dentro dessa formação 4-2-3-1, no primeiro tempo, onde a gente observou algumas movimentações interessantes que a equipe do Internacional utilizou para, dentro desse jogo contra o Palmeiras. Eu vou até diminuir um pouco aqui a velocidade da movimentação. Então, o que se via? A abertura dos dois laterais. Eles faziam os corredores, faziam a amplitude bem próximo ao meio campo ou mais próximo da linha defensiva, conforme a dificuldade de marcação que a equipe do Palmeiras colocava nessa série de bola. fazia, assim, uma saída volpiana. Quando essa bola saía com o goleiro, o Rodrigo Dourado vinha um pouco mais por dentro, deixando o Vitor Cuesta e o Gabriel Mercado mais aberto. E o Edenilso e o Johnny fazendo uma diagonal mais próxima ao meio campo, juntamente com o Patrick Tyson. Então, podia se ver que existia uma preocupação de criar dificuldade pelos dois, no caso, o Johnny, que era um volante, o Edenilso também, com característica de um volante, mas tem saída de bola. Trabalhar sempre a diagonal, aberto, para poder criar dificuldade para o marcador que está fazendo ali uma marcação bloco alto, como o Palmeiras realizou nesse jogo. O Yuri Alberto tinha a incumbência de fazer, criar a profundidade, nesse caso. E aí, tinha o início da saída de bola, onde se tinha a aproximação do Rodrigo Dourado. E aí, já se fazia um passe para um desses volantes, no caso, aqui do lado esquerdo, o Johnny. O Moisés já se posicionava um pouco mais à frente para receber essa bola. após o recebimento da bola do Moisés, já se fazia uma aproximação e oferecendo condições de linha de passe, tanto do Patrick, como também do Yuri Alberto para receber, por exemplo, uma bola em profundidade. E a aproximação do Johnny também, caso não conseguisse evoluir, não conseguisse o trabalho vertical desses dois jogadores, com o Patrick caindo nessa situação desse espaço. E o Yuri Alberto também. A aproximação do Tyson, o Victor Cuesta se posicionando também, caso fosse recomeçar a jogada. E aí, a equipe do Internacional evoluía dessa maneira até o posicionamento na área. Nesse caso, quando o Moisés chegava no corredor para uma situação de cruzamento ou uma situação de jogada, o Sarávia vinha um pouco mais para dentro e o Rodrigo Dourado ficava mais centralizado entre o Cuesta e o Gabriel Mercado. Aqui poderia até ser um pouquinho mais adiantado esse posicionamento aqui, para se fazer uma inversão de jogada dentro da condição de ter ali naquele espaço três, quatro jogadores poderiam estar posicionados dentro do corredor para se poder chegar com um perigo na equipe do Palmeiras e criar situações de quebra de linhas, por exemplo. Aqui, uma situação que eu marquei aqui dentro da área é que sempre existia a condição de ter três jogadores dentro da área. Foi um fato que me chamou muito a atenção da equipe do Internacional sempre tendo uma situação de criar dificuldades com três jogadores dentro da área. a marcação dentro da área da equipe do Palmeiras. Existia também essa inversão de jogada. Quando essa bola chegava no Johnny, o Tyson saía um pouco mais para tentar fazer um trabalho pelo corredor central, uma triangulação com o Patrick, com o Yuri Alberto, com o Denilson. Se desse continuidade na inversão de jogada, o Rodrigo Dorado recebendo essa bola no corredor central, o Edenilson saía um pouco mais, buscava, flutuava um pouquinho mais, para que o Sarávia também recebesse essa bola em condições de cruzamento. Então, essa situação ofensiva da movimentação da equipe do Internacional, a gente teve a visibilidade e sempre chegando com um número de jogadores dentro da área bastante grande e criando dificuldade para a equipe do Palmeiras. Quando essa bola chegava, por exemplo, no Sarávia, também existia a ultrapassagem do Edenilson, que ele poderia estar aqui recebendo um pouco essa bola mais à frente e sempre estaria em condições dessa bola dentro da área, essa bola chegar para três atacantes, por exemplo, o Tyson, o Roberto, o Patrick, dentro dessa situação de posicionamento. Então, eu vou passar mais ou menos aqui, mais uma vez, eu vou passar mais uma vez agora que é a saída de bola da primeira fase, desde a primeira fase de construção ofensiva da equipe do Internacional no jogo contra o Palmeiras, jogo ontem, dia 17 de outubro, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui eu vou deixar até o final, até o final da movimentação, para que vocês tenham uma ideia de todo o trabalho que o Internacional fez durante o jogo. E no próximo vídeo eu vou mostrar uma outra forma, uma outra série de bola que eu achei interessante que a equipe do Internacional fez com a saída do Rodrigo Dourado desde a pequena área. que o Internacional E no próximo vídeo Nesse vídeo agora nós vamos começar a mostrar como é que era essa saída, a segunda forma de saída de bola do Internacional que eu achei muito interessante. Eu vou deixar, vou rodar aqui totalmente toda a movimentação que acontecia da equipe do Internacional até a chegada dentro da área, geralmente com 3, 4 jogadores dentro da área. E foi muito, muito interessante essa forma de saída de bola da equipe do Internacional. Então o que acontecia? O Lomba tocava a bola para o Rodrigo Dourado, punha em jogo e ele esperava o que o atacante ia fazer na questão da pressão nessa saída. O Rodrigo Dourado esperava essa pressão ou vindo do Luiz Adriano ou até mesmo, por exemplo, quando o Rafael Veiga ou o Zé Rafael também estavam próximos ali numa situação de pressionar a saída de bola. Ele esperava qual que era a reação desses atacantes que saíam ali pressionando ele ali. E após isso aí, vinha a movimentação do Edenilson, saindo pelo corredor direito, vinha a movimentação do Edenilson para receber essa bola. Receber essa bola e ele ia ter condições de poder ter essas linhas de passe. Ele poderia receber essa bola girando de frente. Nesse caso aqui, o Rodrigo Dourado também vinha um pouco mais também para poder receber também essa bola. Mas ele tinha condições, por exemplo, de quatro linhas de passe e dois de segurança. Por exemplo, ele poderia colocar essa bola no espaço para o Sarávia. Ele poderia colocar essa bola no espaço tanto para o Yuri Alberto como para o Thais. Ele poderia jogar uma bola na inversão de corredor com o Johnny e o Patrick. E as bolas de segurança vindo, por exemplo, o Rodrigo Dourado e o Gabriel Mercado vindo um pouco mais de trás, fazendo o apoio para que ele tivesse mais ainda condições de linha de passe. Feito isso, ele poderia escolher, por exemplo, com a chegada do Yuri Alberto, uma outra condição também que eu achei muito interessante. O Yuri Alberto é um jogador muito leve, um jogador muito de movimentação, um jogador forte, mas com muita movimentação, com velocidade também. Então você via, por exemplo, nessa condição dele receber essa bola, ele flutuando um pouco mais, vamos supor, para o corredor direito, o Patrick já do outro lado já estava se posicionando para estar próximo da área. E era uma condição que o Aguirre deve ter treinado. Logicamente, ele treinou, é uma condição que o Aguirre fez para que nunca ficasse, nunca deixasse um jogador criando a profundidade. No caso, o Patrick, ele vinha para criar essa profundidade no lado inverso, no corredor inverso, mas próxima à área. E aí essa bola chegava em condições para que o Saravia pudesse fazer esse cruzamento, ou o Edenilson fazer essa ultrapassagem e chegar mais dentro da área. Então era basicamente isso. E eu coloquei aqui também, marcando o espaço dentro da área, que sempre existia a chegada de três jogadores, três atacantes, três finalizadores dentro da área da equipe do Internacional. E com apoios também de um rebote, no caso. Então nós chamamos até de cobertura ofensiva. Então, essa foi a análise que eu fiz, a análise que eu fiz da equipe do Internacional de Porto Alegre, num jogo contra o Palmeiras, onde a gente viu que é uma equipe muito bem treinada pelo Aguirre, com padrão de jogo. E infelizmente nesse jogo, eu não discuto placar, mas infelizmente nesse jogo teve a expulsão do Edenilson, teve o pênalti, a reclamação do pênalti, e infelizmente ele foi expulso. E aí a equipe do Internacional teve que fazer algumas mudanças, com a entrada de outros jogadores, para poder melhorar a questão de posicionamento, com duas linhas de quatro e um atacante. E o jogo ficou bem mais complicado para a equipe do Internacional. Então eu espero aqui que você tenha gostado dessa análise, e que a gente possa, a partir de agora, oferecer outras análises de rodadas do Campeonato Brasileiro, para você que está aqui, que está inscrito no meu canal. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, se você tiver algo a mais para colocar aqui também dentro dessa nossa análise hoje, tática. E espero você numa próxima oportunidade. Valeu!